Eu não sei qual é o seu nível de conhecimento de Deus, mas você vai ver como Deus é real Ele não precisa da nossa fé pra que Ele de fato exista, porque Ele é Mas quando nós cremos, nós entramos em concordância com o que Ele já é Nós não tornamos Ele real, nós concordamos que Ele é real Feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo mexer nas suas estruturas, corpo, alma e espírito Deixe o Espírito Santo guiar seus movimentos em adoração ao Pai Deixe o Espírito Santo aquecer seu coração que estava frio há um tempo Espírito Santo Meu doce melhor amigo Obrigada por vir Meu doce melhor amigo Passa agora no meio de nós Anjos do Senhor Passem por esse lugar agora e comecem a cantar sobre aquilo que vocês veem Oh, oh Anjos, cantei Anjos, cantei Uma canção sobre a sua voz Vocês veem o que eu não vejo Então cantei Oh, cantei Cantem que Ele é santo Cantem que Ele é santo Cantem que Ele é santo Os meus olhos não veem, mas eu sei Cantem uma nova noção sobre a sua santidade Cantem, cantem Céus e terra Cantem, céus e terra Cantem a santidade de Deus Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Rei da sua voz Rei da sua voz Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Deixa o rei de você uma adoração Que não vem de homens Mas vem do Espírito Vem do Espírito Seja cheio Boa uma nova canção Espírito Deixa fluir uma nova canção Quebra esse teto E vá mais alto Quebra esse teto E vá mais alto Lua rio de águas vivas Lua rio de vida Nem proteste Agora Lua de ti Agora Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Lua rio de novo Tem coisa que ninguém pode fazer por você Como por exemplo Dar passos em direção a ele Veste os seus olhos Você consegue vê-lo na sua frente? Porque ele está bem na sua frente? Você consegue olhar no fundo dos seus olhos? São como de fogo Consome tudo em mim São como de fogo Me torna como ele Você consegue sentir as mãos dele Seja tocada por ele Fisicamente De verdade Seja tocada por ele Deixa ele sussurrar no seu ouvido Um segredo entre vocês O que o Espírito tem em dizer É a noiva Não importa Isso é uma loucura A sabedoria de Deus é loucura para os homens Ouça Ouça Talvez ele não vai te dizer nada complexo Talvez ele só vai dizer um Eu te amo Mas deixa que essas três palavras Transformem aquilo que você é A presença dele sim te traz ao arrependimento A presença dele sim constrange Porque ele é perfeito E o maior desejo dele é que sejamos perfeitos Como o Pai é Aceite aquilo que ele veio fazer em você hoje Espírito Santo Obrigado por trazer seus anjos E a sua própria pessoa Amor Levanta as suas mãos para o céu agora Eu sei Espírito Santo Que existe uma porção especial sobre esse lugar Escudo Eu sei que pessoas lá fora conseguem ver Sentir a alma estremecer E o Espírito estremecer Por estar simplesmente ao redor desse ambiente E aquilo que o Espírito Santo vai derramar agora Sobre você que está com a sua mão levantada Se chama poder de Deus E esse poder, esse batismo de amor e poder Quando você sair desse lugar Você vai manifestar o reino de Deus Que é a justiça, paz e alegria Escuta No fim dos tempos Talvez ninguém queira ouvir você falar É por isso que o Espírito de Deus te trouxe aqui Pra te transformar num testemunho vivo Porque as suas ações falaram mais do que as suas palavras O seu abraço vai mostrar que a cruz é real Chega de falar adoro sem verdade Nós somos uma geração Que não conhece ele de ouvir falar Mas de andar com ele Por isso eu ego as suas mãos Receba o batismo Receba o batismo de amor Receba o batismo de poder Agora em nome de Jesus Seja cheio do poder de Deus Seja cheio do poder de Deus Seja cheio, cheio, cheio Seja cheio do poder de Deus Seja cheio do poder de Deus Cheio do poder de Deus Espírito Santo batiza-nos com fogo Batiza-nos com amor Batiza-nos com poder Oh, rega suas mãos Receba agora Receba agora Oh, deixa fluir Oh, rega suas mãos Receba agora Receba Mais 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 Não pare Deixe fluir Oh, rega suas mãos Mais 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 Mas Mais 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto